E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolution Hoje eu vou com o Godzilla, rapaziada, que a minha missão é tentar chegar o mais rápido possível no nível máximo dele, beleza? Então fecha com o Tubarão aí, vamos ver o estrago que ele vai fazer no oceano, rapaziada E outra coisa, rapaz, eu tô deixando o primeiro link na descrição aí de um jogo maravilhoso que eu tô trazendo aqui pro canal Conto com o apoio de vocês aí, o jogo é fenomenal Você vai jogando com as criaturas dentro do mar lá, pra vocês subindo de nível e deixá-las como? Gigante, gigante Mas vamos sem enrolação, vambora aqui galera, vambora aqui, ó, meu recorde aí 322 mil, galera, 322 milhões Não vou em busca do recorde, vou em busca de tentar subir o máximo de nível possível aqui na gameplay sem morrer, hein? Se eu morrer, derrei, se eu morrer Antes dos 10 minutos, eu continuo, se eu morrer depois eu paro, essa é a regra, beleza? Vambora aí galera, vambora aí, ó Vambora aí, vambora aí, vambora aí, vambora aí, vambora aí, vambora logo aqui, galera, vambora logo aqui Que eu quero que, já é caindo aqui, a gente já tenta bater o recorde, né? Já tenta bater o recorde aí, beleza? Show de bola, sapeca todo mundo aí, ó Gente, aqui é mal Rapaziada, tô sem facecam, mas Lá pros vídeos de terça-feira já vai tá com facecam, valeu? Tive um probleminha aqui, aí ativei o poder sem querer, galera Tive um probleminha aqui, mas eu vou agitar essa parada aí Terça-feira já tá com facecam de novo Quem tá com saudade do Tuba? Tuba é bonitão, né? Fala a verdade aí Tô zoando, galera, tô zoando Tuba é feio demais Mas vamos lá, vamos lá que o bagulho aqui é doido aqui Deixa nos comentários quem tá seguindo aquela série lá, daquele jogo lá Feed, grow, acho que é assim, feed e go Não sei como é que fala aquela desgraça lá não, mas Vocês estão ligados, quem tá seguindo aquela série lá, deixa nos comentários aí, beleza? Quero ver, quero ver quem tá fechadão com o Tubarão, beleza? Os vídeos da série aqui, deu uma caída aqui no canal aí, os jogos de Tubarão aí Não sei o que tá acontecendo, galera, vocês enjoaram aí do Tuba? Isso aí, ó, boa, febre de novo aí, ó, rapaziada Febre de novo, porque a gente ativa aquele poder lá E pega a febre, né? Já estamos com 2 milhões aí, ó Podia tá melhor, né? Se não tivesse errado aquela... Aquele poder naquela hora, né? Ia tá melhor, mas tá maneiro, vambora Vamos destruir, não tem direito aqui Aí sim, peguei aqui, ó Uh, moleque Cadê a febre de ouro, Tuba? Cadê a febre de ouro aí pra gente poder ficar como? Gigante aqui Vambora, pega aí Ih, tá na hora de lançar atualização, tá não, rapaziada? Fala aí o que vocês acham? Tá na hora de lançar atualização top aí pra gente? Fala vocês, porra Ubisoft, vem aí com atualização, malandro Igual fez com o do Dragão, né? Porque é da hora, né? Quem não quer uma atualização boa aí? Vem um melhor que o Godzilla, é pessoa? Loucura, né? Será que vem um monstro mais foda que o Godzilla, cara? Sei lá, hein? Sei não, hein? Vambora Vambora, vambora Pega aí, ó Isso aí, rapaziada Isso aí Boa Agora sim Agora vem uma febre de ouro no local maneiro aqui A gente vai poder estar utilizando nosso poder aqui de boa Ó, ó Ó como a gente queima geral aí Ainda pega joia Ih Nada, rapaz Não tá bom, não Tá bom a pontuação, não Mas tá maneiro Vamos indo aqui, ó 38 segundos Show Show de bola Ele não morre, né, rapaziada? Ele não morre Ele é o cão chupando manga mesmo Vambora Isso aí, garoto Isso aí Isso aí, moleque Pega tudo Vambora Ih Boa, garoto Caraca, malandro Aí Sacanagem não, malandro Pega aí Show Vambora Bônus de sobrevivência Caraca, detonei Deu aquela travada Básica aqui Mas eu detonei ele com violência aqui, hein Vambora, turma Vambora Tá acabando o tempo aqui, ó Ó, 12 segundos aí Sobe aí, turma Sobe Pega mais um pouquinho aí de De tempo pra gente Essa parada do gelo aqui confunde a gente pra caramba Eu bato toda hora aqui, rapaziada Eu bato toda hora aqui, ó Boa Caraca Na hora que eu tava detonando todo mundo ali, hein, galera Na hora que eu tava detonando todo mundo ali Boa, boa, boa Será que agora a gente pega aqui, ó Ah, moleque Aí sim, hein Vambora, turma Vambora Passa pra lá Ah, já acabou, né, o poder Vamos limpando tudo que tem direito aqui, ó Beleza Porque aí depois a gente vem e... E vai voltando, né E sal, caraca Pega ele, turma Pega ele Não deixa não Deixa esses putos não Cai em cima do barco Boa 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 Vamos mandar pra lá, galera Vamos mandar pra lá Não quer ir Não quer ir Porque Tô sem o turbo, né, rapaziada Aí não vai Queima geral, malandro Aí, aí Caraca, é muito top Queimar assim, cara É muito top mesmo Queimar geral assim, ó Caraca Caraca, malandro Daí Vambora aqui, ó Boa, 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 boa Vambora, garoto Isso aí, moleque E ela, e ela E ela É, seu puto Tacando fogo na gente E o respeito E o respeito Não tem respeito mais, né, rapaziada Aí que é o esculacho Você não respeita mais o... O monstro aqui, né O rei, né O rei do mar Vocês não respeitam, né Porque ele é tanto do mar Quanto da terra Beleza, show Show de bola Caraca Ah, te ferrei agora Vai morrer aí Essa palhaça Beleza Vambora Caraca Ah, pensei que ele não ia sair dali, né Boa, garoto Boa Destrói, destrói, destrói Tubarãozinha ali Rapaziada Vambora No miudinho Quero ver agora Quero ver agora Vim um poderzão aqui, hein, galera Ó Vai vir o poder Já ativei aqui O poderzinho aqui Eu pensei que ia vir As paradas aqui E não veio Dei mole aqui, hein, galera Dei mole Mas tá maneiro Beleza Show Mas deu pra poder pegar Um esparadinho de ouro aqui, hein Deu pra poder pegar Um esparadinho de ouro aqui Boa Ih, moleque 35k de ouro, mano 35k de ouro Eu quero novo Eu quero ter todas as criaturas, cara Quero ter todas as criaturas aí E vamos lá Vamos lá Vai deixando nos comentários aí Quem tá assistindo até agora Que isso, hein Tá aparecendo pra gente Direto O destruidor de mundos, cara Ó Ah, moleque Destruímos Show, parceiro Ih Pega elas aí, ó Pega elas aí Porque a gente aqui é brabo, mano A gente aqui é brabo mesmo Muito rápido mesmo Então A gente tem que se cuidar aqui Senão a gente vai morrer É Não tem comida, cara Vem, vem, peixinho Vem Uh Salvou, malandro Ó o Léo Salvou, galera Boa Queima A gente tá aqui pra baixo aqui, ó Tão aqui pra baixo, né Tão aqui pra baixo, seus putos Queima eles aqui, ó Queima eles aqui, ó Ah, não Já subiram Eu peguei eles Beleza Show Sobe, tuba Ih, rapaz Não tem uma subida pra cá, não? Não tem, não? Ih, rapaz Vamos ter que meter o pé, galera Ah, eu tô com o escudo aqui do fogo também E eu não pego fogo não, malandro Ih Ih, tá Ah, caramba Ah, 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 ah Viu, minha dentadura, malandro Vambora Vamos direto aqui, rapaziada Vamos direto por aqui Não pego fogo Isso aí é muito bom, moleque Esse mascote aqui é lindo demais, cara Vambora Isso Passamos geral aqui, ó Boa, garoto A gente não vai pegar A gente não vai morrer nunca aqui, cara A gente não vai morrer nunca aqui, ó Ó Lago Nesse Queimado Fritado Mordido O que for de direito aqui, hein 41k de ouro, malandro Isso é top, cara Isso é top Indo pra 42k de ouro, malandro Ih Boa Ih, rapaz Não tô com poder aqui, hein, galera Não tô com poder aqui, ó Ó, ó Destrói ele Destrói ele Taca fogo nele Ah, moleque Sobe aí, tuba Sobe aí Boa, moleque Indo pra 43k de ouro Vamos lá Quebra aí, ó Opa Destrava Cara, agora demorou pra caramba Pra destravar, hein Pega aí, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí Caraca Tá muito top Esse tubarão aqui Tá bom Esse Monstro aqui Tá Ha, ha, ha Belinda Show Caraca Vamos lá buscar Vamos lá buscar o Ted Galera Vamos lá buscar o Ted Vamos lá buscar o Ted Vamos lá buscar o Ted Boa, Ted Todo vídeo eu venho te buscar, né Você é meu parceiro, malandro Você é meu parceiro Vambora aí, ó Ai Desce aí, ó Pega aí, ó Boa, tuba Vambora Vambora Que aqui tá cheio de coisas Aqui tem aquele Submarino aqui, ó Vambora Eu nunca vim aqui no fundo do mar, galera Vamos vir aqui no fundo do mar Já que ele tá fudido mesmo Ó Ó, 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 ó Isso aí, ó Ah, peguei o Léo Peguei o Léo E peguei Esqueci O Lago Nesse Peguei o Léo E peguei o Lago Nesse Vambora, rapaziada Vambora Isso aí, garoto Pega a Mob Dick aí Pega o Tubarãozinho aqui, ó Eu acho que esse aqui era o branco Nem era o Megalodon Vamos lá Deixou que lançar a versão do Megalodon E deixou o Megalodon mais top do jogo, cara Isso que ele deixou que fazer, cara A verdade é essa Tinha que deixar o Megalodon mais top do jogo Vamos lá Eu gosto de queimar assim, galera Eu gosto de queimar assim, ó Resfriadão, galera Resfriadão Beleza Caraca, malandro É muito ouro, cara É muito ouro mesmo Pega ele Pega o robô Cai Caraca Não peguei o robô, cara Vamos de novo aqui, galera Vamos de novo aqui Pega ele Peguei o avião Ah Seu puto Tá jogando bomb em mim Tá jogando bomb em mim É, então valeu Deixa eu encher minha vida aqui Eu vou te pegar Vou te pegar agora, cara Vou te pegar agora Você vai ver Deixa eu encher aquele meu poder aqui Tu vai ver o bicho que vai pegar pro teu lado É agora, hein, tuba É agora, hein É agora, hein Vambora Toma Ah, moleque Aí sim, tuba Beleza Vambora Pega aí, geral Aí, ó Passa aqui, tuba Pega todo mundo aqui Cara, a gente que pensa que vai morrer A gente vai e enche a vida de novo, cara A gente enche a vida de novo aqui Detona todo mundo Isso aí, ó Isso aí, ó Lago Nesse Boa Chegar 50k de ouro Eu paro, galera Chegar 50k de ouro Eu paro Valeu 50k de ouro Show Combinado 50k de ouro Vai ser a nossa gameplay Da missão vai ser essa 48k já praticamente Isso aí, ó Pega todo mundo aí Olha como é que a gente pega o carro do mitodo Ó, ó Como é que a gente pega o carro do mitodo Beleza Pega aí, ó Boa Ih, ele veio morder a gente, cara Ele veio morder a gente Pega ali, ó Boa Detona todo mundo aí, ó Ih 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 Ah Moleque O bicho é o cão chupando manga, malandro Olha isso, cara Não tem tempo ruim que a gente te pega todo mundo mesmo, malandro 57k de ouro, galera 57k de ouro, malandro É isso aí, galera É isso aí Olha lá, olha lá, olha lá Ha, ha, ha Colô, cheio de mitos se tremendo, malandro É, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Brota aquele like E eu nem tinha reparado Que dava pra mim ter batido o recorde, cara Nem reparei que dava pra eu ter batido o recorde Mas tamo junto aí, rapaziada Um abração Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí